Zentorno, ei caramba, Zentorno é um mito velho, é melhor carro É mano, Zentorno, Contorno Eu não tenho Zentorno cara, personalizada Também tenho não, eu quero comprar esse carro, olha a quanta carro Zentorno? Sim É menos de 1 milhão É menos É 1 milhão velho, porra, não tenho de 1 milhão Tem dinheiro pra comprar minha casa, então vai demorar um pouquinho pra comprar um Zentorno Se eu não me engano ele é 700 mil, boca, eu não tenho certeza Mas é algo por aí Acabando o mundo ali atrás de mim Essa corrida parece ser satânica É satânica Eu já tô vendo É, vamos ver né gente, eu acho que ele me trollou todo mundo velho, não é pra ir de Zentorno nessa bexiga Eu tenho certeza mano Ah cara, me ajuda eu Ah meu Deus Me ajuda eu Ele não me trollou não, eu ia de Zentorno de qualquer jeito Então Ah velho Esse bagulho Zentorno vai bater mano Opa aqui, que foi que eu disse Ah cara, me ajuda Mano Zentorno é muito bom cara Tu que não gosta Tu é noob e não sabe jogar Não, o Zentorno é Mano o Zentorno é bom O problema é que Que quando tem alguma rampa assim Às vezes ele bate o bico do carro, tá ligado Mas em velocidade ele é bom Ele é muito bom cara, ele é bom em tudo Ele adoro, eu tinha pô Do entorno Sério Sério? Sério, era um verde o meu Só que eu vendi Ah, era mesmo, eu lembro Nossa, trollou A corrilha Gente, que absurdo Fala aí Natália, como é que tá a vida? Tá uma bosta Legal Acida de... Ih, qual perguntou se acida de boa? Assisti né, assisti duas vezes Sério? Sério? Um do dado e um legendado Mano, nossa ideia ainda Que raiva velho Acabei de ver o legendado Falei, pô, vou ver o do dado Foi mesmo Ai Eita, que corrida da hora mano Mano, não tô fazendo nada Só sei acelerar aqui Vê, consegui passar cara Sim Você não faz nada Que que... Ah Minha chuta Como assim, eu tô em segundo lugar, véi? Deixa eu falar Como assim, cara? Eu tô em primeiro lugar, véi Gente Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí É porque Boca tem em primeiro lugar, gente É algo estranho, a gente sabe Desculpa aí, fico sério Me desculpa aí Não Como assim, não entendi Ah, mano Eu tô em primeiro lugar, mano Você foi em primeiro lugar Eu vou gritar muito, galera Galera, passa aí Explode, explode Ah, tá Já podem abaixar o som, cara Se eu ficar em primeiro lugar, cara Eu vou gritar muito, sério Sério Sério, mano Eu tô em primeiro lugar, mano É muita emoção, véi Põe uma pessoa só, cara Primeiro lugar nessa corrida, mano Ai, meu Deus do céu Será, galera, será Acontece daqui pra frente Agora foi, mano Nossa, muito massa essa corrida, velho Foi ótimo Foi ótimo Que lista elegante, cara Adorei Isso sim Adorei Adorei Lista elegante Corrida elegante Tudo elegante, cara Nesse bagulho, mano Que lista, cara Faça umas listas, galera Coloca lá pra eu ir ver Checa 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 Foi ótimo Checa, checa É o remix Caramba Ela tava na talha dessa Cara, deixa eu mudar pra mim o nome Nome de guerra Meu nome de guerra Meu nome de guerra É agora, Pris Me ensina que tu vai ganhar Raluinho Deixa eu te dar Aê, burgua mesmo, Rockstar Boa Eu tô em cima do checkpoint Você pega o efeito Mano, eu tô aqui parado em cima do chá que põe, cara Não acredito nisso, mano Não acredito Foi ótimo Não, como assim, velho? Eu vou ficar em segundo Ah, não, tchau Porra É não, mano Ai, velho É, gente, o Reginaldo chegou, né? Mano, esse cara não tem como não Eu tava em cima do chá que põe, parado em cima Ainda assim que eu não peguei? Que pariu, vai terminar Poupa aí, galera, mas não tem como não Foi ótimo Ai, velho Oi, cara A galera adorando ter ovo aí de boca Que lógico um negócio desse, cara Mas essa corrida é muito show, mano Muito show Ela é massa, pô Mas como assim eu fico em cima do checkpoint que eu pego? Isso é da Rockstar, velho